Hoje a receita é de waffle americano. Com qual cobertura você vai comer essa gostosura? Comenta aqui embaixo se vai ser chocolate, doce de leite, geléia. E pra preparar você vai colocar em uma tigela um ovo, meia xícara de leite, uma colher e meia de sopa de manteiga, é bom você beber ela antes, e meia colher de chá de essência de balanço. Mistura muito bem. Depois junta uma colher de sopa de açúcar, uma pitada de sal, uma xícara de farinha de trigo e meia colher de sopa de fermento. Misturou bem, essa massa tem que ficar de tanto por 5 minutos, tá gente? Depois desse tempo, o que você vai fazer? Você vai pré-aquecer a sua máquina de óleo, vai insular um pouquinho de manteiga na parte de cima e de baixo, aí é só colocar a massa e fechar. Deixa mais ou menos por uns 5 minutinhos. Depois desse tempo, gente, já tá pronto. Olha que lindos que eles querem. Aí é só colocar no prato, colocar a sua cobertura favorita, e esse aqui é o que eles querem com o câncer fora e maciço também.